E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas tatuagens como eu já havia prometido várias e várias vezes durante as lives e vou falar um pouquinho sobre cada uma, o porquê que eu fiz, o significado, então já vai deixando aquele like e se você é novo no canal se inscreva, ative o sininho pra acompanhar tudo que estiver rolando aqui, beleza? E bora lá! Bom, a minha primeira tatuagem eu fiz com 18 anos, né? Eu trabalhava em um estúdio de tatuagem e o dono do estúdio chegou pra mim e falou vai ser seu aniversário, né? Era meu aniversário de 17 pra 18 e ele falou, pode escolher uma tatuagem que eu vou te dar de presente, né? Então foi essa daqui do meu braço esquerdo, eu acho que quando ele falou isso ele não imaginava que eu fosse escolher uma tatuagem tão grande ele mesmo deu a entender, porque ele imaginava que eu fosse escolher uma borboletinha, uma florzinha, algo que estava muito na moda na época mas eu nunca fui muito dessa pegada, eu sempre fui uma pegada meio doida e eu queria algo maior, algo mais da hora, né? Aí eu pedi pra um companheiro de estúdio, um outro tatuador, fazer um desenho pra mim exclusivo, de acordo com umas ideias meio doidas que eu tinha Eu queria algo que representasse o equilíbrio, eu sempre curti muito essa ideia de que tudo tem um equilíbrio que tudo tem seu lado bom, tem seu lado ruim e eu queria algo que representasse muito esse equilíbrio, né? Aí ele interpretou essa minha ideia, essa minha vontade como a vida e a morte, ele falou, tipo, nada mais representa o equilíbrio do que isso Tipo, são os dois extremos, né? Então ele fez esse desenho, ele criou, né? Enfim, eu achei muito bonito, eu achei que representava bem o que eu queria E aí a gente fez, foi meio trabalhoso, porque, tipo, o tatuador, ele não fez de uma vez a tatuagem, tipo, ele primeiro piscou tudo Aí, tipo, ele não queria pintar mais e aí foi, eu lembro que eu, tipo, cheguei a chorar, falei, tipo, Bel, você começou a fazer a tatuagem e termina, pelo amor de Deus! Enfim, aí acabou terminando, mas, meu, umas três pessoas mexeram nessa minha tatuagem Não ficou muito legal, não ficou perfeita, né? Vamos dizer assim Mas eu tenho muito carinho por ela, eu não me arrependo nem um pouco Além de que o desenho é exclusivo, até hoje eu tenho o desenho, né? Que foi feito e só eu tenho ela e, enfim, foi algo que veio da minha cabeça, que veio do meu coração, vamos dizer assim E eu curti muito e eu tenho muito carinho por ela Ela não é perfeita, ela tem muitos traços que eu não curto Muita coisa, assim, que podia ter sido muito melhor, muito mais bem feito Mas não tem problema, tipo, o carinho que eu tenho por ela supera isso Então é uma das coisas, assim, que eu sempre falo Vai fazer uma tatu, tem que ter um significado pra você Você tem que ter um carinho real por ela Não fazer só porque é moda ou por impulso Porque mais pra frente vai bater o arrependimento E aí não adianta mais, é algo pra sempre, né? A tatuagem é pra sempre Então tem que ter certeza do que você vai fazer E essa foi minha primeira tatuinha Eu tinha 18 anos, minha família não curtia, era totalmente contra Então eu não só esperei fazer 18 pra fazer minha primeira tatuagem Como esperei também não morar mais na casa deles Eu saí de casa com 17 pra quase 18 Pra morar sozinha, trabalhava, enfim Aí sim fiz a minha primeira tatuagem Bom, e a minha segunda tatuagem Eu fiz mais ou menos um ano depois Eu também ganhei ela Do tatuador que fez o desenho Ele tinha muito uma pegada old school Que era uma pegada que eu já curtia, que eu achava da hora E que era o que eu queria fazer, né? De estilo de desenho E era a especialidade dele Então ele pegou um dia, tava tarde, não tinha o que fazer Ele pegou e fez esse desenho Me mostrou e perguntou o que eu achava Eu falei assim, meu, que incrível, que desenho lindo E aí ele falou o significado, né? Que meio que complementava a tatuagem que eu já tinha feito Que é o que? Tipo, simboliza muito quem já passou dessa vida Pra próxima Mas ainda tá aqui Ainda olha por nós Tem um significado bem profundo E eu me identifiquei muito, né? Com essa história Com esse significado E bom, achei linda, linda, linda Mas foi isso Ele só fez o desenho e me mostrou Aí a gente brigou e tal Porque a gente vivia se brigando E aí, enfim Foi meio assim que pra fazer as pazes Ele pegou e ofereceu Falei assim, sabe aquele desenho? Tá afim de fazer? Eu falei, demorou E foi isso E aí no mesmo dia Tipo, eu já peguei e fiz a tatuagem Meio assim, na doideira, né? Tipo, não esperava Não imaginava Ele me mostrou um desenho Me apaixonei na hora Pelo desenho, também exclusivo E a gente fez Esperou fechar o estúdio, né? Que fechava umas sete horas E fez o desenho Fez a tatuagem Então minha segunda tatuagem Foi essa do braço direito Essa é a tatuagem que eu mais gosto Tipo, porque ela ficou Simplesmente perfeita pra mim, sabe? Desenho, cor, traços Significado Enfim, tudo nela Eu amo demais Enfim, pra mim é perfeita A tatuagem que eu mais gosto Com certeza Bom, e aí a minha terceira tatuagem A minha terceira tatuagem Eu fiz quando eu tinha 20 anos Eu tinha acabado de chegar Em São Paulo Pra quem não sabe Eu tenho 29 agora É praticamente uma senhora E eu conheci um tatuador Enfim Eu tava com muita vontade De fazer tatuagem Mas eu tinha medo De fazer com quem eu não conhecia Ele era amigo De alguns amigos Eu falei, beleza Se meus amigos Estão recomendando Aí eu fui fazer O tatuador não era muito legal E ele não queria fazer o que eu queria Mas eu acabei fazendo Eu tava muito empolgada E eu falei pra ele o que eu queria mais ou menos Ele não sabia fazer tatuagem estilo old school Mas a galera falando tanto Que ele era um ótimo tatuador Eu tinha tatuado pelo mundo inteiro E não sei o que Que ele manejava muito bem Que ele era um artista E aí eu me empolguei Nessa história toda E fui fazer Foi a minha única tatuagem paga E foi a que eu menos gostei Mas, como eu disse Se tiver um significado A tatuagem se torna especial pra você Independente do desenho E eu queria algo que significasse o que Significasse esse meu lado mais feminino Por quê? Tipo Não parece Mas Durante toda a minha pré-adolescência E adolescência Eu fui muito moleque Eu fui criada com cinco tios Tipo, cinco homens Como se fossem meus irmãos Então, meu Eu era muito moleque Eu me vestia como moleque Eu me comportava meio tipo como moleque Eu só andava com meninos na escola Brincava de futebol Enfim Eu era muito moleque Muito moleque No jeito assim, né? Tipo, não Quem joga futebol é moleque Não, não é isso Mas era por causa do meu jeito, né? E aí Com a idade Eu fui ficando mais menininha Fui ficando mais feminina Enfim E aí, enfim Não funcionou 100% Mas tá melhor E eu queria algo representando isso Então eu queria fazer uma tatuagem Que representasse essa fase, né? Que eu passei Aí por isso É uma pinap, né? O rosto de uma mulher Dentro de uma flor Então eu achava que isso significava muito, né? Um lado mais feminino A flor que representa isso E uma pinap E na época eu tinha o cabelo bem loiro Descoloridão Então por isso a pinap tem o cabelo loiro Tipo, representando eu mesmo E é isso Mas, enfim Como eu disse Ele não sabia fazer o estilo old school Que é o estilo de tatuagem que eu curto E tinha vontade de fazer só esse estilo, né? Mas ele falou que sabia Eu acreditei Os amigos em comum falaram que ele era incrível Eu acreditei Enfim E fiz a tatuagem Ela ficou bonita Ela não ficou feia Ela só não ficou no estilo old school Que eu tanto amo Mas e mesmo assim Eu amo a tatuagem Porque ela tem um baita de um significado, né? Tipo, vamos dizer assim Que uma passagem da minha vida De uma fase pra outra De uma fase extremamente diferentes, né? Extremamente opostas Então eu também curti muito Independente do resultado do desenho Não ter ficado exatamente como eu queria, né? Mas é isso Tipo, essa foi a minha terceira tatuagem Eu só tenho três tatuagens Mas como são três Uns tamanhos bem Vamos dizer aqui expressivos Acaba aparentando que eu tenho mais, né? Acaba as pessoas achando que eu tenho mais Que eu sou super tatuada Mas não São só três tatuagens, né? Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Novamente, não esqueça de deixar aquele like Pra fortalecer o canal Se você é novo Se inscreva, ative o sininho Se você tem alguma dúvida Alguma coisa que eu não falei Alguma coisa que não ficou bem clara E você ainda tem a curiosidade Deixa aí seu comentário no vídeo Eu vou respondendo Beleza? É isso Falou Valeu E tchau, tchau